Bom, aqui pessoal, nas pastilhas aqui, aqui nós temos uma nakata, que é a marca boa, que eu não sei porque que a nakata não faz esse tipo de... já não vem com esse adesivo aqui pra colar, ó pessoal, esse aqui não vem o adesivo, tá? E esse lado aqui, ó, tem a chapinha, vamos comparar aí, tá pessoal? Não tem a chapinha, é seca, ó. Pra tirar, pessoal, a pinça de freio pra tirar do disco, quando a gente vai desmontar, por causa desse pino aqui, ó pessoal, que a pastilha tem, mostrando o vega aqui, tem um pino aqui, ó, esse pino aqui, e quando o disco tem rebarba, pensa num troço difícil pra tirar, porque tu tem que arrojar aqui, ó, não tô mostrando, né? Você tem que arrojar o cilindro aqui pra ele entrar pra dentro, não é só forçar, sabe? Ele é girando ele aqui pra entrar pra dentro, então tu não tem como chegar aqui, tu não tem como abrir, tu fica preso ali, né? Porque o certo é só puxar pra ela sair, né? E às vezes tem uma rebarba grande que tu não consegue tirar. Essa vez, eu não passei tanto trabalho, tá? Tinha uma rebarbinha já, mas é pouco. A outra vez que o carro veio pra pintar as pinças de freio, eu tive que fazer esse tamanho aqui, ó. Tive que esmirilhar os dois lados do disco, tá pessoal? Tirar a rebarba com a esmirhadeira, pra conseguir sacar isso aqui fora. Porque daí sim, tinha um desgaste grande, tá? Eu mandei tornear os discos ali, pessoal, porque ainda tem parede ainda pra fazer, tá pessoal? E assim, ó, essa vez é duas pequenas rebarbinhas que tem, tá? Não tem quase nada. E o disco tá bonito, o disco, é só pra deixar ele parelhinho. Porque se eu montar lá como tá, até gastar essas pastilhas aqui, olha a grossura dessa pastilha aí, tá? Olha só a diferença de altura aqui. Olha só aqui, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui os pares aqui. Vocês olhem a diferença de altura aí, pessoal. Tá? Olha lá. Tá? Tá bem gasto, tá? Dava pra rodar mais? Dava, né pessoal? Mas já ia começar a entrar. Se vocês olharem aí, olha só aí como é que tá o... O alarme aqui, né? Essa chapinha aqui é o alarme do freio. Quando começa a pegar no disco, né? Pra não estragar o disco de freio, ó. Ele começa a fazer um barulho aqui dos mais chatos do mundo. Tá pessoal, então tá aqui. Gostei demais aqui da chapinha, né? E a gente vai montar ali pra mostrar pra vocês. Só ressaltando bastante coisa de freio, né? Que a gente quase não mostra, né? Mas olha só aí, ó pessoal. Tá? Olha só aqui como é que fica. Olha só aí. Pressão que dá aqui dentro, ó. Tá? Vermelhinha, graxa vermelhinha aí, ó. Muito boa essa graxa aí, tá pessoal? Tá? Veio as molinhas também. O outro lado eu já fiz, né? Cuidar com as molinhas, tá pessoal? Tem lado. Então aqui já tá marcadinho, ó. Pra gente... Pra gente voltar com elas do mesmo lado, tudo certinho. Tá? As pastilhas também tem lado, então... Bom é tirar com jeito e marcar bem marcadinho. Pra voltar ela certinho como tava, né? Pra botar tudo de ponta cabeça aí. Certo? Bom pessoal, a... A gente fez a troca do fluido, né? Eu tô correndo pra trás da máquina aí pra dar conta do recado. A gente faz... Fez com a máquina aqui, tá pessoal? Que já montei os discos que a Rosa trouxe. Aí o bicho pegou, né? Vamos fazer aí o teste de qualidade aí. Tá aí, ó pessoal. Pingando, ó. Dentro aí. Fica verdinho, ó. Tá? Antes tava... Faltava uma luzinha vermelha pra acender, né Rosa? Tava com... 3% de umidade. Que já é... Já é solicitada a troca já, viu pessoal? Então... Depois eu mostro pra vocês ali... Antes de botar as rodas. Que eu preciso botar as rodas nele aqui pra tirar pra fazer ele funcionar. Ele aqui em cima é ruim da gente entrar dentro do carro ali. Pode acabar ganhando a porta aí. E é ruim de chegar nele. Então a gente vai baixar ele. Vai trocar as velas dele. Que eu quero fazer ele funcionar com as velas que tá ali. Pra gente ver o encurtamento da bobina. Ver... Ter algum parâmetro aí pra isso aí. Beleza, pessoal? Bom, aqui pessoal. Meio escurinho aqui, rapaz. Aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês aí que foi... Deixa eu botar assim. Foi torneado, os cubinhos, tá? Pastilha... Pastilha original, tá? Quem fabrica essa pastilha aqui é a Bosch, tá pessoal? A Bosch. Tá ali até bem no cantinho ali tá... O símbolo da Bosch, tá pessoal? Aqui atrás, mesma coisa. Ficou tudo... Bem... Bem feitinho, tá pessoal? Tudo bem certinho. Montadinho. Sangrado. Então o nosso Corolla aqui já tá... Já tá pronta a parte de baixo. Tá pessoal? Então é o seguinte. Agora a gente vai... Pegando um ventinho aí do ventilador. Agora a gente vai... Botar as rodas nele. Baixar, tirar do elevador. Por baixo já. Tudo que tinha que fazer por baixo a gente fez. E aí a gente... Começa aí pelas velas. Trocar as velas. Eu quero... Vou ter que trocar a água dele também, né? Então eu quero botar só pra... Ver os parâmetros dele certinho aí. Quero tirar, quero gravar. Não sei se vai dar tempo de mostrar, tá pessoal? Já é seis e meia e eu tenho um monte de coisa pra fazer no carro ainda. Tá? Tem que limpar corpo de borboleta ainda que eu não consegui ligar ele. Mas agora... Vou fazer aí o que dá aí com o nosso Corolla. E vou mostrando, beleza? Vou ter que trocar ainda o aditivo aqui ainda. Tem que botar a máquina aqui ainda. Pra fazer a troca pra depois entrar com o aditivo. Esse aqui eu queria entrar com água desmineralizada, tá pessoal? Que eu não sei se tem uma torneirinha aí pra nós abrir. Vamos ver aí como é que a gente consegue tirar a água desse carro aí. Beleza? Bom, aqui pessoal... Uma vela velha aqui. Ela já tá gasta aqui. É uma vela de irídio, né Rosa? É, de irídio, tá? Ela tem uma pontinha... Uma pontinha que nem uma agulha aqui, né? E aguenta... Essa vela aqui pra quilometragem é pra cem mil quilômetros, tá pessoal? Tá? Eu tô com a vela nova na mão aqui. Ela vem com graxa já aqui, ó pessoal. Lubrificada já. E eu passei um trabalhão pra tirar uma das velas aqui, tá pessoal? Eu já tava querendo grudar aqui já, ó. A rosca. Tá pessoal? Essas velas aqui tem que ser trocadas... Na realidade ela é pra cem mil quilômetros, né? Então já viu, né? Imagina um carro desse andar cem mil quilômetros. Com uma vela no lugar. O que que acontece? Ela oxida aqui a parte da rosca aqui, pessoal. E acaba grudando. Tu tira ela, ela sai um pedacinho floxa. E daí ela agarra. E daí se tu forçar... Vem trazendo a rosca do cabeçote, que é de alumínio, né? Então ela já vem com essa graxa aqui, ó. Mas não dá pra andar cem mil quilômetros com a vela. Tem que revisar. Tirar ela do lugar. Fazer limpeza nela. E volta. Se ela tiver boa ainda, volta. Essa vela aqui já tava com defeito, ó pessoal. Ó aqui, ó. Tá vendo aqui como ela tava escapando com pressão aqui, ó? Tá bem aqui assim. Por dentro do... Por que ela tava escura? Claridade. Ali, ó. Tá preta a vela ali, ó. Escapando gases. Tava saindo pela vela. Tá? Então a gente vai entrar com essa vela aqui. Ela é denso, é igual a... A mesma... A mesma referência. Tudo certinho. FC22 HR9-G. Tá, pessoal? De... 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 De lídio, né? Iridio. Falou de errado. É isso aí, pessoal. Bom, aqui, pessoal. Eu... A parte das velas ficou pra trás ali. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá, pessoal? Mas aqui é interessante mostrar. Eu tinha mostrado antes, né? Tá aí, ó. Limpinha, limpinha, limpinha. Tá, pessoal? Já vou fechar ali. Esse eu não vou conseguir dar aquele talento no motor, tá, pessoal? Fazer aquela limpeza porque o cara corre contra o tempo aí. Não tem como, tá, pessoal? Bom, pessoal. Tamo aqui no Corolla. Tá? Tirando... Deixando correr um pouco da água antes da gente fazer ele funcionar. E... E fazer a troca do aditivo, tá, pessoal? Tem que limpar esse aditivo dentro dele. Pra gente entrar com o novo, né? E não ter aquela... Aquela mistura aí de aditivo aí que pode fazer... Pode dar... Pode dar um monte de coisa errada aí. Beleza? Falando em coisa errada, tá, pessoal? Eu fiz a limpeza do corpo de borboleta. E o meu scanner não resetou, tá, pessoal? Os parâmetros aí adaptativos. Tá? Então ele ficou um pouquinho acelerado o carro, que não é legal, tá? O que que nós vamos fazer aí, pessoal? A gente já tem aquele... De repente um monte de gente aí vai dar a opinião aí de... Tirar o cabo da bateria, né? Jampear aqui com o negativo e... Isso aí eu já fiz duas vezes, tá? E ele não faz o reset, tá, pessoal? Tipo assim, ó... Não consigo apagar a memória do... Do módulo, tá? Pra ele reiniciar e fechar aquele... Aquele vãozinho que tem na borboleta onde é que foi limpo, tá? Vamos ver aí. Amanhã tem que... Tinha que entregar esse carro amanhã de manhã cedo. Mas já vi que não vou... Não vou conseguir, tá, pessoal? Então... Calma nessa hora, né? Vamos devagar aí. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Bom, pessoal. Se o sistema tá limpo, por que... Tem que limpar ele, né? Tirar o aditivo que tá lá dentro. Porque a gente não sabe qual aditivo que tá aí, tá, pessoal? A gente não sabe o aditivo que tá aqui. Então a gente precisa tirar todo ele, tá, pessoal? Porque uma mistura de aditivo pode dar problema severo aí, tá, pessoal? Então é o seguinte. E por que que tem que ficar ligado o carro, aquecer ele, pra fazer essa troca? Porque a gente tem que esperar a válvula temostática abrir, chegar, atingir a temperatura de trabalho. E aí sim a gente consegue, por essa máquina aqui, tirar o aditivo lá de dentro. Lá do miolo do motor. Entenderam? Então, mais ou menos por aí, tá, pessoal? A gente vai tirar o aditivo aí e depois entrar com o aditivo novo aí, né, pessoal? Aí vai ficar bacana. Tá? Só deixar ele aquecer. Ele tá bem quente já, que eu tinha que esperar, fui lá jantar, né? Aí, ó. Noite aí, pessoal, tá? Vai fazer um serão legal aí. Mas o que a gente queria mesmo é que ele baixasse essa marcha lenta aí. Daí a gente ia ficar legal, tá, pessoal? Aí, ó. Tá baixando, tá, pessoal? Tá baixando. Ele tava em... Tava em mil... Mil e quatrocentos a mil e quinhentos RPM. Hoje, agora, nós já estamos com... Mil cento e trinta, por aí, né? Tá alto. Ele tem que cair aí pra uns setecentos e cinquenta aí. No máximo, oitocentos RPM. Tá, pessoal? Ele vai baixar. Tá? A hora de nós esfriar esse carro aí. Só que a gente sofre pra fazer isso aí, tá, pessoal? Sofre bastante. Tá? Tem que resetar ele depois de novo. Complicado. Mas faz parte aí do contexto, né? A gente não pega só barbada aqui, né? De vez em quando a gente sofre um pouco aí. Mas tudo se ajeita. O que eu fico enjoado é que eu queria entregar amanhã de manhã o carro. E parece que tem sempre um quê que não deixa isso acontecer. Tá? Mas é só a borboleta que a gente tirou aquele colarinho de sujeira que tinha na borboleta, né? Ficou limpinho agora, ficou zeradinho. Só que ele tem que voltar a borboleta. Ele tem que fechar aquele vãozinho, né? Por isso que ele fica um pouquinho mais acelerado, hein? Certo? Bom, aí, pessoal. Corolla. Tentinho, né? Deixa eu pegar a lâmpada aqui. Fica melhor, hein? Aí, ó. Aquele rosado da água já saiu, tá, pessoal? Vou tirar mais uma vez aí por encargo, né? Saiu três baldes aí de água, tá? Esse aqui é o quarto. E já tá saindo limpinho, tá? Não tinha muito aditivo dentro. Por quê? Por ter estourado a mangueira e ter vazado, tá, pessoal? Então, continua aí com a marcha lenta alta ainda, né? Aí já melhorou, né? É, tá nos... 1016, tá? Tá nos 1032. 1032, ele vem se ajustando devagarinho, tá, pessoal? Ele vem se ajustando. Aonde tu faz um... Num toque aqui, tu faz o reset. Não faz, tá, pessoal? Eu tive... Tive assistindo uns vídeos ali do... Do Emerson, da Voltcar, que ele explica direitinho como fazer. No Corolla que ele tava lá, ele fez o reset de bateria. Funcionou na hora, né? Esse aqui tá meio teimoso. Tá? Eu tava com o carro quente também, né? Então a gente vai... Manhã de manhã... Ele vai tá frio, né? Eu já vou deixar desconectada a bateria. A gente vai fazer o reset pra... Né? Pra zerar o módulo, tá? Tem que tirar a carga dele toda. Pra ele perder todos os parâmetros do carro, tá? Pra quando tu voltar a fazer ele funcionar, ele tem que... Ah... Vamos dizer assim, ele vai ter que... Buscar essas informações todas novas, né? E aí ele vai voltar a... A fechar a borboleta toda do início pra fazer... Pra registrar os parâmetros. Aqui ele tá ainda achando que tem... Aquela sujeirinha lá que ele compensou, né? Que a sujeira vai crescendo ali dentro. Determinado aí quando vai andando com o carro, né? Ele vai crescendo aquela sujeira ali. E a borboleta vai adaptando com aquela sujeira. Tu vai ali e tira a sujeira. O ar que tá entrando ali fica grande, né? Pra fazer isso aí precisa resetar, tá? Ele tava em 1500 giro, né? A gente só deixou esfriar um pouquinho ele. Eu tenho que fazer a limpeza também aqui pra gente botar o aditivo. Que é o que ficou um pouquinho pra trás. Fiquei ali tentando a resetar e não consegui. E vai passando o tempo, né? Então daqui a mais uns minutinhos aqui a gente já desliga ele. Vou desconectar a bateria dele. Deixar ele em repouso, né? Até amanhã de manhã aí. De repente ele consegue resetar esse parâmetro aí. Beleza? However, nada de manhã. Tchau. 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 Tchau.